Eu digo flup e vocês dizem islam! Flup! Islã! Flup! Islã! Aí, é que... Pessoas sem coração acham que tem predomínio. Mas é que... Do amor elas são brecos. Eu tenho um domínio. Como crise de 29, seis caem. Feito dominó. Minha nota é dó. Vocês argumentam com mim, mim, mim. Eu sou o Fá. Falador. Somido aqui. Muita prepotência eu vim pra ser. Preposição que encaixa na caixa fazendo história na faixa. Vocês batendo continência e minha condolência com os que lutam a vida inteira pela própria sobrevivência. Sobrevivência? Preciso constar. É necessário viver pra protagonizar. E não vai botar no dreadlock. Não percebeu? Seis botam, mas continua lock. Faz pelo look, pra ganhar like no Facebook. Sou Oxum e tô ligado que ser preto é bom. Desde que você não seja um. Comendo fubá pra matar a fome. E ouro um bar. Meu pai não é super homem. É super mãe. Que apanhou do meu pai. Quadrúpede. Ela botou dois filhos nas costas e se foi parar em Guadalupe. Não admito atitude errada. Bateu a mulher? Porrada. Superfaturou? Porrada. Nelejeciou? Porrada. Atrocidade não se resolve na palavra. Hilário. Comboções seletivas. Cinco jovens em Costa Barros. Cento e onze tiros. Nenhum do cinco era bandido. E mesmo que fosse, eu tô falando de cento e onze tiros em cinco pessoas que não reagiram. Ah, mas Eike Batista na prisão. Com paixão. Quem não se lembra da galera com perna do pezão? Você chora pelo jogo da seleção. Mas que seleção. Por ser preto e pobre sou o selecionado. Pra ser alvejado na mão do policial pardado. E eu piro. Só que pensar que poderia ser eu levando os cento e onze tiros. Por isso me retiro. Queria que eu fosse pastor e fosse pra retiro. Ou que eu fosse bandido pra trocar tiro. Mas comigo não. Seria sucessiva a sanção. Pregando revolução preta. Preto com poder portando apenas a caneta. Nós pregando evolução e os caras em ebulição. Porque ela não tá falando de buceta. Vocês só lembram da mulher pra objetificar na letra. Acabou o teu tempo. Quebrei a ampulheta. Servindo como julieta. Procurando o Romeu. Pregando a mão de mais um filho. Bastardo nasceu. Adoeceu. Pereceu. No século XXI. Tem mulher casando com marido que não escolheu. Você não faz o que prometeu. Por isso só faço. Não prometo. Vale muito mais a mão na massa a promessa de ajudar o gueto. E eu visto preto. Por dentro e por fora. E continuo usando. E pode me chamar de reencaração da nova hora. Aplausos. 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 Aplausos.